A assinatura foi realizada no gabinete municipal. Vereadores, secretários, agentes culturais e convidados presenciaram o ato. Uma obra que já era para estar pronta. O secretário municipal de Engenharia e Obras explica que foram encontrados vários problemas. Por isso, precisou ser interrompida a reconstrução do teatro Naura Rigon. O problema principal foi no projeto estrutural. Na época, iniciou-se a obra e a própria empresa, junto com o secretário Guga, na ocasião, visualizaram a falta de algumas fundações. Então, tinha alguns pilares nascendo em Viga Baldrame e não existia a fundação ali embaixo. Então, por esse motivo, motivo muito sério, na época o Guga paralisou a obra por causa desse motivo e, dali para frente, tomou-se a providência de fazer essa verificação de projeto e também verificou-se todos os projetos, já que tinha esse problema estrutural. A obra está orçada em 4 milhões e 900 mil, 2.164 metros quadrados. O prazo para a conclusão é de 10 meses. O projeto arquitetônico consiste em um hall de entrada, uma escada para subir no acesso superior e a parte de palco e cadeiras. Na parte de trás, tem os camarins, banheiros e toda essa parte onde vai ter essa preparação das equipes que vão se apresentar. Assinatura do contrato, emissão da ordem de serviço e a programação da obra que iniciará nos próximos dias. A empresa que ganhou o processo licitatório é do município de Verê, uma obra muito aguardada, pela importância que tem o Teatro Municipal Naura Rigon. O teatro vem a somar e contribuir para que a gente possa legitimar a nossa cultura patobranquense dentro desse teatro. Essa obra vai ser muito pertinente para as nossas crianças, é um espaço, além dos artistas locais que podem desempenhar e mostrar toda a sua arte à população, também às crianças, para o desenvolvimento desse aspecto.